Salve, salve! Nesse vídeo eu vou pegar Elite na temporada 41 da ranqueada do Free Fire e ao mesmo tempo eu vou te passar a estratégia que eu tô usando pra subir muito ponto e claro, pra pegar esse Elite. E foi muito tranquilo, eu quase não perdi ponto na jornada, essa estratégia realmente é muito boa, tá funcionando muito nessa nova temporada 41. E quem tá falando com o Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Wins é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão, você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz, tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar. E com 5 indicações você vira um Superstar da Iso, olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Wins tem os diamantes mais baratos do Free Fire, então corra antes que acabe porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou tá adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Começando, eu já peguei uma rotação que eu já vou o máximo longe possível ali da rota. Você tá vendo? Por quê? Por que que eu vim pra cá? Eu não vim pra cá só pra ser longe da rota, é porque em Plantation, nessa região Plantation, Chipiard, costuma ter muito carro. Carro, moto, todo tipo de veículo. Claro que eu vou trocar pela motinha, né? Que é muito melhor pra se locomover aí ao redor. Bom, beleza. Então essa partida eu tenho que ter muito cuidado, tenho que jogar muito bem, porque é a primeira do dia. E eu só consigo, eu só consigo pegar a elite nessa partida aqui se for muito boa, beleza? Se for muito boa mesmo, que aí eu pego a primeira do dia, vou pegar mais, mais alguns, uns 20 e poucos pontos, né? Cara, pra você ter ideia, aqui não é elite, aqui não é elite não, é pra pegar elite. Cara, o Booyah dá no máximo, no máximo estourando 30 pontos, beleza? Então aqui, qual é a minha situação? Tá faltando uns 45 pontos, beleza? Eu tenho que fazer Booyah, de qualquer jeito, fazer Booyah com as 3 skills. Não é fácil não, rapaz, mas a estratégia vai dar certo, tô te falando. Olha, é o seguinte, agora eu vim pra pegar meu mapa do tesouro. Exatamente, mapa do tesouro, melhor item, mas na hora que eu fui, deu ruim. Ó, você viu que eu ainda tinha a segunda chance, por quê? Porque o primeiro mapa, eu só pego o primeiro mapa se ainda tiver, claro, com o Heavy V, se ainda tiver no momento de Heavy V. Beleza? É esse momento. O meu primeiro mapa do tesouro, eu foco pra chegar nele muito rápido, eu tenho que chegar rápido mesmo, pra não ter risco. Beleza? Pra não ter risco. Olha isso, meu amigo. Fica o pior, não foi por um fio de cabelo, o cara tava esperando, eu descendo o paraquedas. É, tá assim, não fica aí pra trás. Hoje não, rapaz, hoje é dia de Elite. Olha, é o seguinte, então depois de eu pegar o meu primeiro mapa, eu ia pra mais longe. Dependendo do segundo mapa, eu ia poder até pegar o segundo, mas agora eu não peguei nem o primeiro. Sabe o que é que eu vou fazer? Agora deu imprevisto. Agora eu vou trocar meu carro. Pô, beleza? Colocar as notificações pra não perder nenhum dos novos vídeos com as melhores estratégias dessa temporada 41, das próximas. Beleza? E é tudo muito testado. Eu jogo muito só pra testar pra você e trazer só o melhor que tá funcionando. Bati, mas desci no estilo pra pegar mais alguns vídeos. Beleza, então, ó, tô no carro, eu não vou chegar no meu mapa de mãos abandando de frente ou bandeira. O mapa tá ficando longe e agora tá melhor, tá mais seguro pra pegar o mapa, beleza? Mas eu quero ter arma, porque, meu amigo, nesse momento você tem que ter arma, chegar lá, tem que ter arma de qualquer jeito. Beleza, então, se não aconteceu com você essa mesma situação, que aconteceu comigo, vai pegando uma minha aqui, aqui e acolá, desce do carro rapidão. Então, você tem que ser muito cauteloso, rapaz, imagina você desce no lugar que tem um doido te esperando e você tá sem arma, você vai se rodar, meu. Aí, não, não, tá ligado? Eu só faço isso, eu desço ali, né, eu vejo ao redor, não tem ninguém, desci, peguei, rapidinho voltei pro carro, GG. Beleza? Eu só confio ficar no chão por muito tempo, só confio ficar fora do carro quando eu já tenho um loot maior. Tudo questão de segurança. Tá, o Antoézé Carrinho, sou mesmo. É só mesmo, beleza? É, caiu, porque no carro eu tô muito mais protegido do que andando aí, igual um bobalhão no chão, beleza? Então, eu vou chegar lá no meu mapa, porque lá tem colete 3 pra mim, lá tem capa 3, lá tem tudo de bom. E é isso, cheguei aqui, né, tem até a caixinha aqui, a caixinha topzera pra gente, né, já dá pra ir uns itens top, se tivesse os 300 moedas, a gente pegar umas coisas legais ali, mas não vou precisar não, porque o mapa já vai dar muita coisa boa, beleza? O principal do mapa são as 600 moedas que o mapa te dá. Exatamente, olha, você viu ali, uma bolada, meu irmão, vocês, então não vai dar pra você fazer muita coisa. Na verdade, não tanto assim, porque a Garena, né, tá aumentando o preço das coisas, hein, Flá, a som tá chegando até no Free Fire, meu irmão. Mas, mas, nada que vá te apalhar a gente de pegar o Elite, beleza? Olha o seguinte, agora, sempre que eu pego o primeiro mapa, a minha vontade é de ir pro segundo mapa diretão, meu irmão, porque é muito bom, é pra ter moeda demais, tem tudo, beleza? Tem chupetinha que te ajuda bastante, só que, aí depende, se o mapa estiver muito longe, eu deixo de mão e vou fazer outras coisas, esse cara tomou um dano, ele já tava miado, tomou um buraco nas costas, e agora, agora é hora da verdade, eu já tô em vantagem... Ah, mano, esse cara aqui, ó, e chegou o outro, dei capa, e o bagulho é doido, e lá vai ele, lá vai ninja, lá vai caô aqui, velho. Puxando nele, o cara sumiu, mano, é, sumiu. Beleza, esse aqui é o seguinte, ele tava assustado, ele tava assustado, beleza? Eu tava ruxando nele só porque eu tava no controle, eu não costumo ruxar na galera com 30 vivos, né? Eu não costumo ruxar, então eu me lembrei, eu não sou ruxador, que eu podia perder aqui, que eu... Calma, não precisa dessas pressas, beleza? Eu lembrei que, calma, que eu sou um jogador mais de camperar, né? Então eu vazei. Então eu fui pegar minha motinha, não é que não tem por que eu ficar aqui, beleza? É só desperdício de tempo, eu posso estar pegando um posicionamento pra pegar um top legal. Porque, cara, eu nessas alturas aqui, quase pegando elite, eu sei que você ficar num posicionamento legal, ficar no top 3, top 5, até buia, vale muito mais a pena do que você ficar aí se matando por kill, beleza? Você ficar ruxando igual um louco nos outros, e aí, e aí você, você acaba sendo eliminado. E as kills, não vão fazer você ganhar quase ponto nenhum, beleza? Tipo, é importante, kill é importante, mas a kill com posição, com top, beleza? Como você tá lá no top 3, com 3 kills, aí você vai ganhar ponto. Se você tiver com 10 kills no top 30, você não vai ganhar ponto não, vai ganhar quase nada de ponto não. Beleza? Então vale muito mais a pena estar no top 3, com 0 kills, do que você estar no top 30, com 10 kills. Essa é a minha opinião, rapaz, essa é a minha opinião, é isso que eu tô vendo. Com mais de 100 partidas jogadas nessa temporada, foi isso que eu vi, beleza? É realmente mais importante você segurar ali nessa posição, segurar a barra, deixar pra ruxar só no final. E é isso que eu faço. Olha, meu segundo mapa, como eu te falei, quando o mapa tá longe... Ah, eu vou no mapa, mas sem pressa, né? Ao redor, bora, 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 bora pegando moeda, bora pegando um lootzinho, tranquilo, é? Né? Aproveitando aí esse mapa bonito que é esse bermuda, beleza? E é isso aí. Então sigo nessa e vamos pra frente. E vamos pra frente, porque o Elite está vindo aí. Se eu não conseguir pegar nessa partida, vamos pra outra. O que que aconteceu aqui? Olha, minha, já a moto tava derrapando. A moto fraca. A moto derrapando, bicho. Rapaz, o negócio de... Como é que pode um negócio desse? Aí eu tive que descer pra moto voltar o novo. Tranquilo. Então tamo ali, né? 20 vivos. 20 vivos ainda é muita coisa. Se eu for eliminado aqui, eu não vou ganhar. Corre nada de ponto. Na verdade, eu vou ganhar uns pontos legais só por causa da primeira do dia. Porque a primeira do dia é uma mãe mesmo, cara. A primeira do dia pega você, né? No colo aí e te leva. Aí faz você subir patente. Olha o meu vacilo. Beleza. Tecido ruxadão. Louco. Tem 19 vivos. E tome. E aí, presta atenção no meu vacilo. Presta atenção, cara. Beleza, eu fiz uma kill. Mas você sabe que depois que você faz uma kill, cara, ninguém mais te deixa em paz. Os caras vêm até 10 quilômetros de distância, doido, pra te eliminar através da árvore. É complicado, mas a gente vai pra outra agora mesmo. 32 muito pertinho, viu? Rapaz, esse é um litio. Não, vai escapar de mim não. Agora, presta atenção que eu tô caindo em cima do mapa. Beleza, eu tô caindo em cima do mapa. Você pode tanto pegar um carro antes pra pegar o mapa, cair em cima do mapa. Eu costumo cair em cima do mapa, às vezes, no lugar que tem carro. Tipo, aqui em Gatulha e Chossuí, que tem carro pra todo lado. Então, eu caio aqui no meu mapa. Depois, eu caço um carro, me viro pra pegar o segundo mapa. E aí, o terceiro. Você já percebeu que essa estratégia é rotação de mapa do tesouro, meu irmão. Olha, olha, olha. O cara, vinha pra cima. Vinha pra cima e vai movimentar. Ah, cara. Eu só rodeio quando acontece isso. Dois caras te fecham aí. E atiram em meia mão. Cara, ué, doida. Eu fico doidinho quando isso acontece aí, cara. Quando dois caras se atiram ao mesmo tempo. Parece que eles se combinaram, tá ligado? Eu fico um ódio, mas... Bora seguir a partida. Eu tô te falando. Ó, essa região aqui. É uma das regiões que mais tem carro. Qual é o meu objetivo? Ficar em cima do carro. Pra eu não ficar abestadão no meio do aberto. Ficar aí de besta no meio do aberto. Não, isso. Nunca. Aí, eu caí aqui no lugar que costuma ter 300 milhões de carros. Não tinha nenhum. Mas aí, ó. Ó, já apareceu no mapa, mas tava longe. Aí, eu vi uma ali na frente. Você tá vendo ali aquelas... A verinha azul é aquela beleza. Pois então, a gente vai pra ela mesmo. Peguei um item aqui no maior medo, meu irmão. É esse momento aqui que tem 40 vivos. E você pode perder 40 pontos. Meu amigão, é a parte mais agulhante. Que você tá sem loot. Caminhando no meio do aberto. Quando tem 40 vivos. Tu é doido, tu fica... Mas, irmão. Fala aí, fala aí. Comente aí. Se você que não tá focado aí. Também não sente isso. Quando você tá aí sem loot. Quando você revive, né? Aí, claro, na solo. Que só tem como reviver na solo. Reviver assim, você sozinho. Claro, né? Você me entendeu. Então, quando você revive, você tá sem loot. Você tá sem nada. E não achei carro. E você, meu irmão, é um desespero doido. Comente aí se não é verdade. Beleza? Momento mais desesperador. Então, aí eu já peguei uma confiança maior, né? Porque eu peguei meu carro. Aí, como eu falei. Eu vou descendo do carro. Vou pegando loot. Vou descendo. Vou pegando. E assim, a gente vai indo, rapaz. E essa saia verinha com nós acompanhando o tempo todo. Eu não saio de perto dela. Eu não saio de perto. Por que você sai de perto? Aí, depois do nada, aparece um louco, um maníaco aí. Atirando com trogo. Como é que eu vou fugir? Não vou. Não tem como fugir depois disso aí. Beleza? Então, fica sempre perto do seu carro. Apareceu um louco, atirando de trogo. Entra no carro e dá o fora. É estratégia. Desce o partido. O Elite não escapa, não. Agora, falta 10 pontos, rapaz. Eu quero ver. Agora, que a gente vai fazer um buia para finalizar o chave de ouro. Beleza? E eu não deixo passar nenhuma moeda. Agora, eu vou te explicar agora, porque eu não expliquei. Por que eu quero tanto pegar a moeda? Beleza? Cara, você que assiste, quando você sabe, isso aí é decoração. Ela está careca de ouvir eu falar que moeda é importante. Moeda, moeda, não sei o que. Sabe por que essas fichas aqui do Free Fire? Porque elas têm um poder de compra muito grande. Você encosta em uma caixa, você consegue com o Elite 4. E o cara, como eu precisava ter um capacete. Aí, eu fiquei com raiva dele, né? E eu comecei a vacilar. Quando eu começo a rushar, assim, eu sei que eu estou fora da minha mente. Eu estou vacilando. Aí, eu dobrei. Eu ia rushar nele, mas eu vou ver. Você está vendo? Quando eu dobrei, que foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Foi dobrar nessa represa e fugir, rapaz. Você imagina, ó. Apareceu o outro lado. Evadindo a rusha nesses caras e descendo do carro. Então, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu lá no começo da partida. Você se lembra? Ia ser enrastado por dois. Tá, 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 tá. Acabou. Era raiva para o seu lobby. Rapaz, você vai pegar a Elite, não. Aí, tá ligado. Aí, não dá certo o negócio desse. Quero pegar meu Elite. Tá vendo? Ó, quando você anda de carro a partida, é realmente complicado. Os caras, eles não entendem, né? Eles querem atirar. Eles não deixam você ser feliz. E depois eles estão perdendo 50 e estão chorando aí, né? Aqui, aqui foi. Aqui eu errei bastante. Eu queria só explodir o outro carro ali, mas... É, meu irmão. Bora continuar tranquilo. Você tá vendo que todo carro novo que eu pego já troquei de carro. Uma de 10 vezes. Eu só quero ter um carro novo, cara. Só quero ter um carro. Mas os caras... Rapaz... Você tá vendo aí como é as coisas? Olha, o carro até ficou silencioso. Coitado, tomou tanta bala o bicho. É, é. Agora a motinha. A motinha. Não tem jeito não. Pra você andar por aí, se você não for ruim igual eu aqui de direita. Se você andar por aí, ela é a melhor que tem. Por quê? Ela é a mais difícil de ser acertada. Os caras... Cara, os caras vão tentar te acertar. Mas se você fazer um zigue-zague, doido pique, né? Ronaldinho gaúcho, drible insano. Eles não vão te acertar. Eles quase não vão te acertar. E quando acertei um tiro, depois erra mil. E sua moto vai continuar inteira. Nesse caso, é a melhor que tem qualquer outro carro. Aqueles trambolhos. Carro gigante. Tipo o Jeep. Né? Aqueles outros... O carro preto lá. O carro assaveiro azul. Meu irmão, todos esses carros aí. Eles... Eles são muito fáceis de acertar. Não tem jeito. Não tem época que consegue... Quem joga Free Fire pelo menos há uma semana consegue acertar aqueles carros. Agora a moto, não. Agora a moto com a Misha fica um negócio rápido. E zoom, e zoom. Pra cá, parece um naruto. E zoom. E não dá de acertar não, meu irmão. Até eu que jogo o negócio há seis anos aqui. Esse jogo não consigo acertar os caras andando de moto com o Misha. Por isso que pra rotacionar, ele é a melhor. Não pra fazer aqui. Porque dá muito pouco dano. Mas pra rotacionar, é a melhor. Beleza? É muito dificilmente os caras vão conseguir destruir sua moto aí de graça. Só se você deixar. Se você ficar andando reto aí também. E você não for descuidado. Mas se você acompanha aqui o canal, você não é descuidado não. E já deixa o like, são insano. Porque merece todas as dicas que eu tô te passando aqui. A estratégia valiosíssima que eu tô usando. Que eu vou pegar elite com essa estratégia. O estratégia que pode te levar pra elite é valioso. Se você quer mais disso, deixa o like. Beleza? Porque ajuda demais. Dá trabalho, beleza? Pra testar essas estratégias. Então, valeu. Olha, é o seguinte. Aqui eu parei pra dar uma descansada. Fica só andando de carro, moto. Meu irmão, tu é doido? Dança, rapaz. Cança. Fica andando aí. Os caras atirando. Meu irmão, tem que ter uma paz. Tem que ter uma paz. Tem que ter uma paz interior. Tem que ter um momento de meditação. Nesse momento que eu tô parado. Eu preparo. Eu aproveito ele. Que nada, nenhum momento é perdido. Eu aproveito ele pra marcar. Pra ver pra onde é que eu vou. Pra ver qual é que vai ser meu rumo. Qual é que vai ser meu destino. Pra onde é que vamos. Né? O que que faremos. Pois então. É isso aí, ó. Marquei ali. O próximo lugar que eu ia. Eu marco lugares. Que eu já tenho um conhecimento. Um conhecimento. Que eu sei que, meu irmão, já... Cara, eu sei esse mapa. De ponta cabeça. Por isso que eu recomendo. Você jogar só um mapa. Só o Bermuda. E desinstalar os outros. Porque. Esse mapa. Quando você tiver. Quando você jogar o Free Fire aí. Há um ano. Jogando só esse mapa seguidor. Você vai saber cada posição. Você vai... Meu irmão. Você vai... Você é igual eu. Ver ele saber esse mapa. Como se fosse a palma da sua mão. Meu irmão. Não é me gabando não. Mas esse mapa. Eu conheço ele de... De ponta cabeça, meu amigo. Eu conheço cada... Cada pedacinho desse mapa. Beleza? Cada construção. Cada árvore. Então. Quando você conhece. Fica muito fácil. Para se encontrar posicionamento. Para você saber onde é que você se esconde. Sabe por onde é que você foge. É doido, rapaz. Isso aí me ajuda demais. Beleza? Então isso aí é uma coisa que você só consegue com o tempo. Calma. Calma. Você vai conseguir. Você vai chegar lá. Se você começou o Golf Free Fire agora. Não se apressa. Você vai conhecer o mapa. Beleza? Se o seu mapa ainda é grandão para você. Você não sabe como é que se acha. Tranquilo. Só. Tranquilo. Joga. Tranquilo. Vai conhecendo. Beleza? Vai conhecendo. Vai assistindo os vídeos do canal aqui também. Que é só assistindo os vídeos também. Você aí já vai conhecer muito mais. Dessa maravilha que é o mapa bermuda. Meu amigo. Estamos chegando cada vez mais perto do erro. Tem 20 vídeos. Eu vou vazar. Eu não vou cometer o erro que eu cometi na outra partida. Naquela partida eu rushei de besta. Eu rushei com 20 vídeos. Com 20 vídeos. E não deu certo. Essa daqui não. Essa não, rapaz. Nem venha que eu não vou rushar. Meu irmão. Eu vou segurar essa tentação. Porque para você rushar. Cara, eu costumava ser o rushador, né? O rushador aí no Free Fire. Dez tempos aí. Mas cara. Tem que se segurar. Porque que é ranqueada. Que é valendo elite. Então tem que se segurar. Rushar só no final, rapaz. Só no final mesmo. Olha, parei aqui. Esse cara tá me seguindo. Você percebeu que esse cara dessa sabe? Era só um miserável. Ele tá me seguindo desde lá de PEC. Lá de Gato Lixo. Eu não sei da onde. Mesmo um cara me segue. Mas eu levei ele por mim. Boscada. Vocês viram que eu deixei ele ali. No lugar que tinha outro mano. Metendo barro. Pode torar. Esse cara vai ferrar. Esse cara aí todinho, meu irmão. Que eu vou achar bom. Beleza? Olha, o mano aqui. O Diego tá me assistindo aí. O Diego. Valeu, cara. É demais. Valeu pro geral aí. Que acompanha. Rapaz, vocês são demais. E o que acompanha aí. Essas trajetórias. Pegando elixos. Pegando... Beleza. Peguei meu posicionamento. Esse lugar que eu já tinha marcado. Eu não vim por aqui antes. Porque eu tava fugindo do doido. Eu parei aqui. O doido parou atrás. Eu fui lá e deixei ele na armadilha. De lá eu acho que ele não saiu não. Fiorou, bichão. Beleza? Então, ó. Eu só quero minha paz. Uma kill. Eu só fiz. Não foi o Xander. Eu fiz essa kill. Porque eu tinha que fazer. Pra pegar meu posicionamento. Pra tirar o mano do meu caminho. Saiu do meu caminho. Tranquilo. Tô de boa. Tô suave na nave. Beleza? Tranquilo como esquema. Por quê, meu irmão? Eu só quero... Sobrevivência. Eu só quero sobreviver. Quero chegar no final. Calma. Lá no final a gente vê. A gente vê mais kill. A gente vê. Eu vou até que fazer aqui pra fazer a punha. Não precisa de pressa, não. Olha. Aquele posicionamento ali é o que eu quero ir. Mas. Você tá vendo que tem gente lá. Não tem. Ó. Ó. Tem. 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 Cara tretando. Tem os outros atirando silenciado ali de cima. Tem que acabar pra todo canto. Tu é doido. Aí como é que eu vou fazer? Aí é que tem que ser cauteloso. Beleza? Tem que ser cauteloso. Por quê? Quando tem muita gente no lugar. Quando a safe tá muito pequena. Se você atirar e mostrar sua posição por qualquer besteira. Tu vai ser cercado muito fácil. E no final da safe, cara. É muito fácil pra ser cercado. Imagina 10 pessoas nessa bolinha, meu irmão. Olha o tamanho dessa bolinha pra ter 10 pessoas. Eu voltei. Cada canto aqui que você imaginar tem um cara. Olha lá. Eu vou meter bala pelas costas. Beleza. Ele não vai. Eu vou tacar ali. Né? É um míssil. E beleza. Eu vou vir aqui pra trás pra ele não me ver. E essa galera de trás aqui também não me viu. Porque a C80 é silenciada. E a... Correndo, meu irmão. Pelo esperar. Uma hora que eu vou pegar a elite. Nem sei. Quarta vez. Sei lá, cara. Quinta. Sassink Mestre. Eu peguei mais de 30 vezes. Agora é elite. Eu não peguei tanto assim não. Ainda foi. Pogado. Vai. Toma bala. Toma bala. Toma. Bugadão. Meu amigo. O que eu puxei foi o... Os Free Fire 2019. Bugadão de mira aqui. Lembra? Comenta aí. Rapaz. Deu um bugadão. Marqueira ali se salvou. Não sei se alguém papou minha kill. Já sei que a kill não foi pra mim não. Só peguei uma kill ali mesmo. Ia ser bonito. Pegando duas kills. Os dois caras tretando bugadão. Cara, graças a Deus. A safe fechou pra gente. A safe fechou pra mim. Rapaz. Então vamos, 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 vamos. Tamo chegando perto. Tamo chegando. Rapaz. Olha. Olha. Rapaz. O negócio é o seguinte. O negócio é, o negócio é segurar. O negócio é desviar desse mano aqui. Olha, esses caras são chatos de carro monstro. E o negócio é estourar todo o carro dele. Estoura. Ah, não tá de bicha não? Então vai tomar bugadão. Toma bugadão. Toma, toma. Ah, parou de puxar. Beleza. O negócio, se o cara não estiver de bicha, é levar o cara, levar o cara, né? O cara é vacilão. O negócio é isso que apareceu no meio. No meio da gravação, meu irmão. O negócio é pra atualizar o celular. Tudo no meio. Pra pegar ele. Tá doido no celular. Meu amigo, você segura aí, rapaz. Que aqui é hora decisiva. Joga bomba. Cara, você tá vendo que eu tô me movendo de um lado pro outro, igual um fantasma. Não quero treta com ninguém, mas na... Eu quero... Calma, eu não quero treta com ninguém, mas na verdade eu quero treta com todo mundo, né? Eu vou meando a galera. Eu vou meando, mas eu no roxo. Você tá percebendo que eu não... Toma, gelo. Você tá percebendo que eu fico só na vaciota. E aí, ó, vê. Aí vem o mano aqui pelas costas. Vai vendo aí, ó. Eu não chego perto de ninguém. Não chego perto de ninguém. Na safe. Eu não quero que ninguém chegue perto de mim. Na última safe, beleza? Eu não quero que ninguém chegue perto. Só se for de longe. Pra fazer kill aqui, é de longe. Chegar perto só quando for necessário. Porque de perto, você sabe. Quando chegou perto, quando chegou perto, não tem mais volta. Aí é treta. Quem sai vivo, saiu. Mas de longe, sim. Você pode correr ainda. Pode esconder, tranquilo. Aí, ó, mano, rushou igual o doido. Agora é a hora. Tome. Eita, pegou a capa mesmo. Capa de 16. E o outro rushou. Dois tiros. É buia, rapaz. Buia. E vai vir a lixe. E vai vir. E vai vir. Bora. Bora. Pode escutar a música do buia. Hehe. E vai dar aquele suspense. É lit. É lit, rapaz. Tome. E bora ver quanto faltou pro desafiante, hein. Calma, ainda acabou, não. Bora ver quanto faltou pro desafiante. Pra ver o próximo vídeo. Próximo vídeo, a gente vai ser pegando desafiante, hein. Isso, pá. Bora ver, bora ver. Ó, peguei. Beleza. Eu vou voltar pro lobby e vou ver quanto que falta pra pegar o desafi... Eu falei que você é a buia, cinco kills perfeito, cara. Vamos. Agora é o meu desafiante. Beleza. Valeu. Presente. Tudo. Tem banda. E se inscreva no canal se você quiser me ver pegando desafiante também, beleza? Aqui que vai ser logo, logo. Olha. Falta só cem pontos. Puita fio. Próximo vídeo. Agora clica nesse vídeo na sua tela. Tô esperando lá. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.